Recebi algumas vaias, algumas críticas aí, mas na vida a gente tem altos e baixos. E eu não sou o que as pessoas falam que eu sou, eu sou aquilo que Deus falou que eu sou. Eu sou um moleque batalhador, um moleque que veio do nada e hoje é alguém que tem certas falhas, mas que eu tô aprimorando a cada vez. Não sou o que as pessoas falam que você tem. I've been broken, heart's contentious, I won't fix, I'd rather wait I'm lost and I'm found, but it's not your being in love I love when you're around, but you know I hate when you're around